Música Pega! IP de divulgações, o moral da divulgação Pois eu soubesse o que fazer, machinho pra você Se é pra relembrar o passado, o tempo que o forró era forró Mas se eu soubesse o que fazer, machinho pra você O que que eu faço? Um lado diz que quer Os dois lados diz que quer, eu quero com você Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mente é feita num carrossel Tentando buscar a saída A tirar você da minha vida Tentativas em vão E não querer viver sem respirar É como querer apagar Foi tentativas em vão Tentar tirar você do coração Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mente é feita num carrossel Tentando buscar a saída A tirar você da minha vida Foi tentativas em vão Foi tentativas em vão E não querer viver sem respirar É como querer apagar Foi tentativas em vão Tentar tirar você do coração E não querer viver sem respirar É como querer apagar Foi tentativas em vão Foi tentativas em vão Tentar tirar você do coração E não querer viver sem respirar É como querer apagar Foi tentativas em vão